Call of Duty, ou COD, para os mais íntimos, COD Warzone, é sem dúvidas o game do momento. Não tenho o que dizer em relação a isso. O pessoal tem jogado muito, o game tem sim muita qualidade, apesar de ser um game free to play, mas tem sérios problemas que precisam ser resolvidos o quanto antes. A gente vai falar um pouco sobre eles agora. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Roth. Eu vou falar com vocês sobre Call of Duty Warzone e alguns probleminhas aí que eu tenho percebido. Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar. Aliás, isso ajuda bastante na distribuição do vídeo, é importante dizer. Então se você quer ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, curte ele aí, beleza? Não esquece também de compartilhar, porque aí esse vídeo de fato vai alcançar mais pessoas de uma forma até mais prática. Não esquece, deixa aí também o comentário para poder a gente desenvolver melhor o assunto. E caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí, dá uma olhada no restante do conteúdo do canal. Se você achar interessante, eu acho que vai achar bem interessante, aí você se inscreve aí para poder a gente bater logo esses 20k, ok? Acho que até o final do ano dá. Vamos que vamos para o vídeo. Então pessoal, como eu disse, o COD Warzone é o game do momento, né? Claro que vocês têm pedido bastante para que eu trouxesse vídeos dele por aqui. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho alguns problemas com games em primeira pessoa. Mas eu tenho sim tentado jogar o Warzone, porque eu acho um game muito maneiro, já tinha muita vontade de jogar, né? Mas exatamente por causa desses problemas, eu nunca me motivei a jogar. Mas, tô tentando. Pretendo trazer outros vídeos por aqui, mas por hora eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que me chamaram a atenção. Nos últimos dias aí eu comecei a jogar, sinceramente, esses problemas eu acho que a Activision e a Infinity Ward, né? Eles já deviam ter resolvido, na boa. Não me entendam mal, né? Eu não quero que vocês me entendam mal. Como eu disse, eu acho o game muito bom, excelente na verdade. Aliás, o próprio sucesso que ele vem fazendo já fala por si só, né? Eu não preciso dizer nada a respeito. Mas ele tem sim problemas, né? E eu vou listar alguns aqui que mais me chamaram a atenção. Primeiro desses problemas, com certeza, são os hackers, né? Então, pessoal, é uma pena, mas o Warzone, assim como vários outros games, ele vem sofrendo com esse tipo de jogador. Nos últimos dias eu tenho jogado além do Warzone, eu tenho jogado também o PUBG, até o Fortnite também, né? Esses dias eu tenho jogado muita coisa diferente. E o PvP do Ghost Recon Breakpoint também. Cara, meu Deus do céu, tá muito tenso jogar esses games. Desses três, o pior até agora tem sido o PUBG, na verdade. Aquilo ali tá infestado de hackers, né? Mas aí logo na sequência já vem o Warzone. Isso aí eu posso garantir. Sobre o PvP do Breakpoint, eu percebi que diminuiu bastante o número de usuários com o Glitch da DMR. Mas eu já vi prints nas comunidades aí, parece que já existe um novo Glitch e tal. Sei lá, é uma pena, cara, mas parece que isso nunca vai ter fim. Vocês que já acompanham o canal aqui, vocês sabem exatamente qual é a minha opinião sobre quem usa esse tipo de trapaça, né? Eu já fiz vários vídeos a respeito. O último que eu fiz por aqui, eu vou inclusive deixar no card aqui em cima pra vocês verem. Porque ficou bem completo. Então, dá uma olhada lá após esse vídeo aqui. Sobre essa situação, infelizmente, só resta pra gente aí torcer, né? Que aconteçam mais bandwaves e que elas se tornem cada vez mais frequentes, né? Eu sei que é uma batalha complicada, mas, sinceramente, essa é uma das poucas coisas que ameaçam o futuro do Warzone, né? Como eu já falei, o Warzone é um game praticamente perfeito, assim, do ponto de vista da diversão, né? Lógico que ele tem vários problemas, mas do ponto de vista da diversão, ele é muito legal, ele é muito bom. Ele tem tudo pra dar muito certo, né? Só que ninguém merece jogar, 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 aprimorar sua técnica, se tornar competitivo. E ser morto por algum idiota que começou a jogar um dia desse e que não precisa de habilidade nenhuma, porque os programinhas dele lá já fazem tudo, né? É bem tenso isso. Pra quem joga nos consoles, então, nem se fala, porque a gente já tem a desvantagem de jogar contra players com mouse e teclado, né? E, além disso, ainda tem os hackers. Olha aí, é muito tenso, cara. Então, eu acho que o som é algo importantíssimo em qualquer game, vou deixar muito claro aqui. Mas, em games competitivos, ele é ainda mais importante, porque nesses games a gente depende muito mais dos sons, né? Do cenário aí e dos outros players pra poder a gente poder decidir o que fazer, né? Um exemplo que eu posso dar aqui sobre efeitos sonoros muito bem trabalhados são os do The Last of Us Part 2, por exemplo. Se a gente ficar ligado no som ali, a gente pega praticamente tudo do ambiente, né? Tudo é muito bem trabalhado. O design de som do The Last of Us Part 2 é uma coisa fenomenal. E pra dar um exemplo bom de multiplayer aqui, pra não dizer que eu não falei de multiplayer, eu vou dar o exemplo do próprio DayZ, que eu também jogo. E eu acho o sistema de som do DayZ muito bom. A gente consegue se orientar muito bem. No Warzone, rolou comigo algumas vezes de players me matarem e eu nem escutar o cara, né? Depois a gente olha na Killzone ali, o cara veio correndo, o cara tava muito próximo e tal, e dava pra ter escutado, né? Eu tenho um headset bom e eu não escutei, né? Enfim. Aí, de repente, você pode achar, ah, não, mas o cara devia estar agachado, ou podia estar usando aquela habilidade lá. Esqueci o nome da habilidade, acho que é silencioso e imortal, né? Sei lá, alguma coisa assim. De repente, a gente pode até pensar alguma coisa desse tipo, mas aí é como eu tô dizendo, tem momentos em que o cara vem correndo na nossa direção e eu também não escutei. É algum tipo de bug mesmo, sabe? Aí complica demais. Eu estive conversando com outras pessoas que me confirmaram que isso realmente acontece. Então, realmente não foi uma coisa que aconteceu só comigo, é um problema do próprio game. Se você tá passando por esse tipo de problema também, comenta aí embaixo e me fala, inclusive, outras instâncias em que acontece esse tipo de coisa. Eu achei bem zoado, sinceramente. Pra um game competitivo de tiro, bug no som realmente é terrível. Então, problemas com servidores, a gente já tá bem acostumado a ver em games como The Division 2, até mesmo no próprio Goose Recon Breakpoint, né? E claro que a gente sabe o quanto eles são irritantes, muito irritantes, né? Porque aí vai desde conexões repentinas e consecutivas, né? Importante deixar claro. Até perda de pacote, que aí, nossa, aí eu já nem digo nada, porque perda de pacote é uma coisa bizarra, velho. Principalmente no COD. Eu já vi vídeo no COD onde o cara, sei lá, o cara atira, ele dá dois, três hits lá e não acontece o dano e tal, esse tipo de coisa. Tudo isso é por conta das perdas de pacote, né? Se tiver muito alta perda de pacote, você praticamente fica parado no cenário. É uma coisa bizarra, que ninguém gosta de ver, né? Com os games que a gente gosta, né? E é, com certeza, um dos problemas mais agudos do COD também. Lógico que tem outros aí no bolo, mas... Enfim, eu queria trazer alguns pra poder a gente iniciar essa discussão, né? Eu pretendo trazer outros vídeos sobre o Warzone aqui, então fiquem espertos pra mais novidades nesse sentido, ok? Mas, me digam aí, e vocês, tem enfrentado também esse tipo de problema no Warzone? Encontraram outros tipos de problema? Deixem aí nos comentários e vamos conversar, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro, aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui no canal, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família. Beleza? Valeu, falou e até a próxima! Tchau! 1, 2, 1, 2, 3, 4.